Que calor é hoje! Vamos ver aqui se tem os produtos que a Nona precisa. Vou dar uma olhada aqui. Um trim para mim passar no cabelo. Esse é bom! Fica lustro o cabelo da gente. Vou levar um trim. Deixa eu ver aqui. Mas não pode que onde eu vou a senhora está também. Mas eu acho que é onde eu vou que você está. Mas está louco, parece que marcamos os mesmos pontos. Mas que coisa compadre. Fazendo um ranchinho? Sim, eu vim e trouxe minha netinha hoje para nós fazermos uma compra. Só que eu não estou conseguindo enxergar direito aqui para trocar meu óculos. Está meio curto de vista? Será que tu não me ajuda? Vamos lá, te ajudo. Tenta. Aqui, Rinço. É Rinço. Rinço. De lavar roupa, Rinço. Onde que tem? Aqui atrás. Tem vários pacotes diferentes. Mas não tem mais o Rinço, é? Mas tem outras marcas aqui. Pera lá. Me pegue um desse azul mesmo ali que está tão bonita. Pera lá. Pronta. Pedra de avio? É. Pedra de avio? Será que tem? Mas deve ter. Eu nunca mais vi isso para vender, Dona Nerd. Você tem que usar isso? Ah, mas tem que ter porque se não tem, eu vou no outro mercado. Capaz que cada vez que estragar, coisa que não sai faísca, a gente tem que comprar um novo. Lixa de fogão? Lixa de fogão. Mas não é aqui, é mais para frente. Então eu vou mostrar. O que que tem ali? Um litro de dois litros de Guaraná. Como assim um litro de dois litros? Um litro de dois litros? Está escrito. Do que está escrito para comprar? Um litro de dois litros de Guaraná. Claro. Uma caixinha de quesuco. Uma caixinha. Mas só que eu gosto só do vermelho. Se tiver do amarelo, eu não quero. Pasta de dente e colinos. Será que tem pasta de dente e colinas? Faz horas que eu não vejo. A senhora faz quanto tempo que não vai no mercado? Eu venho no mercado todo mês, mas eu gosto das coisas que eu gosto. Sabonete não precisa? Precisa para eu passar no sovaco. Como assim? Tem que comprar rolão? Que rolão? Essas coisas não adianta nada esse rolão. A gente pega o sabonete, dá uma molhadinha embaixo da torneira e passa, mas eu duvido que cheira sovaco. Não cheira, não. Tira de chinelo de dedo? Sim. Uma tira de 43, 44. Eu gosto de comprar maior que serve mais tempo, né? Fumo papaiê. A senhora fuma? Eu não fumo, mas e se você vai lá em casa alguém que fuma, daí fica feio ou não tem? Ah, olha a lixa de fogão aqui. Pega ali, uma da grossa e uma da fina. Ali. Pronto. Eu estava olhando aqui, e comida? A senhora não compra comida? Não. Eu cortei todas essas coisas, que tem química, que tem observante, que tem escorante, carne, essas coisas industrializadas, coisa que vai agrotóxico. Cortei tudo. Come o que agora? Eu como só coisa natural, só faz uns 15 dias. E como é que a senhora está? Ah, estou morrendo de sono, homem da senhora, estou que não aguento. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O Cegna Peça Agrícola. Então até outro dia. Tchau.